É o novo som de salvador, é o novo som de salvador Paquerei, paquiro Tira a cadeira e abre a roda, menina é hora de quebrar Tira a cadeira e abre a roda, menina é hora de quebrar E vai descendo, vai, e vai descendo, mãe E vai subindo, vai, se requebrando, mãe Bem gostosinho, vai, se requebrando, mãe Essa menina não é capaz de botar o pião pra rodar Essa menina não é capaz de botar o pião pra rodar E vai descendo, vai, e vai descendo, mãe E vai descendo, ai, e vai subindo, ai, se requebrando, ai, e vai subindo, ai, se rebolando, ai Ó meu Deus, ó meu Deus, é só você e eu Ó meu Deus, é só você e eu É o novo som de Salvador, 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 é o novo som de Salvador Esse pagode gostoso que trouxe pra nós Como é o nome dele, é assim como nós Esse samba gostoso que só tem de te bamba O nome dele é o Gera Samba Bota a mão na cabeça e começa a descer A mão na cinturinha e começa a mexer A mão na cabecinha e começa a mexer A mão na cinturinha e começa a descer Oh meu Deus, que delícia! Oh meu Deus, é só você e eu Oh meu Deus, só você e eu, neguinha É só você e eu Eu não vou som de salvador, eu não vou som de salvador Paquera, vai! Paquerei, paquero Eu não vou som de salvador, eu não vou som de salvador Paquerei, paquero Eu não vou som de salvador, eu não vou som de salvador Quebra tudo, manhã! Quebra tudo, manhã! Passa negão, passa lourinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa noirão, passa noirão, passa noirão, quero ver você passar por debaixo da cordinha Essa é a nova onda que eu vou lhe ensinar Por debaixo da cordinha você vai ter que passar É mexendo ao som do Gerard, a menina e o rapaz É o bicho da cara preta mostrando como é que faz Passa gordão, passa magrinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa magrão, passa gordinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa gordão, passa magrinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa magrão, passa gordinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha Agora vai baixando, vai, bonitinho assim comigo, Gerard, vai Vai, 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 baixando Que lindo Vai, 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 passando Vambora driveway, vai, vai, que eu também vou Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou Gostei da nada Vai, 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 baixando Passe ordinária Vai, 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 passando Bonitinho, gostosinho, tá? Vai, 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 que eu também vou Aí eu vi! Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou É isso aí, manhinha É, esse aí é meu compadre Washington E vai arrebentar com vocês agora Fui! Essa é a nova onda Que eu vou lhe ensinar Por debaixo da cortinha Você vai ter que passar Remexindo ao som do Gerardo A menina e o rapaz É o bicho da cara preta Mostrando como é que faz Passa, gordão Passa, magrinha Quero ver você passar Por debaixo da cortinha Passa, magrão Passa, gordinha Quero ver você passar Por debaixo da cortinha Passa, ordinário Passa, magrinha Quero ver você passar Por debaixo da cortinha Agora é com você, meu compadre Passa, magrinha Passa, magrinha Passa, magrinha Passa, magrinha Passa, magrinha Passa, magrinha Vai, vai, vai Baixando Baixa, velho Vai, vai, vai Passando Eu já passei Já tô passando Vai, vai, vai Que eu também vou Então vamos juntos, vai Esse aí passou Esse aí passou Esse aí passou Todo mundo baixando Vamos lá Vai, vai, vai Baixando Passa, magrinha Que legal Vai, vai, vai Passando Passa também aí, Olívia Palito Vai, vai Vai que eu também vou Vamos lá, chutinhos Essa aí passou Essa aí passou Essa aí passou Cheguei, estou no paraíso Que abundância, meu irmão Todo mundo mexendo Vamos lá Conheci uma menina Que veio do sul Pra dançar o tchan A dança do tchu-tchu Deu em cima Deu embaixo Na dança do tchaco E na garrafinha Deu uma raladinha Agora o gera samba Mostra pra vocês A dança do bumbum Que pegou de uma vez Bota a mão no joelho Dá uma fachadinha Vai mexendo gostoso Balançando a bundinha Bota a mão no joelho Dá uma fachadinha Vai mexendo gostoso Agora mexe Agora mexe Vai Mexe, mexe Agora mexe Bem gostoso Agora mexe Agora mexe Balançando a bundinha Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo Vai mexendo gostoso Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo Agora no sapatinho Vai mexendo gostoso Vai mexendo gostosinho Vai mexendo gostosinho Vai Vamos lá moçada Vai no sapatinho Vai mexendo gostosinho Vai Ah que beleza Que maravilha Que maravilha Isso é magnífico Isso é magnífico Mãe Conheci uma menina Que veio do sul Pra dançar o tchan E a dança do tchutchu Deu em cima Deu embaixo Na dança do tchaco E na garrafinha Deu uma raladinha Agora o gera samba Mostra pra vocês A dança do bumbum Que pegou de uma vez Bota a mão no joelho Dá uma fachadinha Vai mexendo gostoso Balançando a bundinha Bota a mão no joelho Dá uma fachadinha Vai mexer Agora mexe Vai Mexe Mexe Agora mexe Mexe Agora mexe Ai que delícia Agora mexe Então Mexe 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 Pro lado Mexe Mexe Pro outro Vai mexendo Embaixo Vai mexendo gostoso Mexe Mexe Pro lado Mexe Mexe Pro outro Vai mexendo Embaixo Vai mexendo Agora vai no sapatinho Vai Vai no sapatinho Vai Vai mexendo gostosinho Vai Quero ouvir Vai no sapatinho Vai Vai mexendo gostosinho Vai Na sacanagem Ei mãe Tá gostosinho? Então joga um pouquinho Pra direita Pra esquerda Vai Empina mais um pouquinho Vai Então Bota a mão no joelho Dá uma fachadinha Agora mexe Pro outro Balançando a bundinha Bota a mão no joelho Dá uma fachadinha Vai mexendo Vai mexer Pro outro Agora mexe Agora mexe 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 Agora mexe 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 Agora mexe 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 Agora mexe Balançando a bundezinha Mexe 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 Pro lado Mexe Mexe Pro outro Vai mexendo Embaixo Vai mexendo Gostoso No sapatinho Vai mexendo Gostosinho Vai Remexe Vai Vai no sapatinho Vai Remexendo Gostosinho Vai E você Meu cumpadre Washington Eu gosto Muito Então vamos Todos nós Na verão Só da bundinha Valeu Todo mundo Bambuleando Galera É ou não é? Aí assim ó Vem na pegada Do bambu Do bambu Do bambu Do bambu Do bambule É assim viu Vem na pegada Do bambu Do bambu Do bambu Do bambule Olha a cinturinha Agora minha vez Vem comigo Você pode sambar Com o bambule É só se ligar Pra você aprender É sambar no pé Ai que gostosura Menina que quebra É beleza Fura Menina que quebra É beleza Fura aqui comigo Roda no dedinho Vai Vai no pescocinho Assim Passa no ombrinho Ai Cai na cinturinha Danada Dá uma rodadinha Uma quebradinha Mexe a traseirinha Minha pitulinha Roda 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 E avisa Quem remece Desliza E não deixa parar Não deixa não Roda 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 E avisa Quem remece Desliza Do bambule Do bambule Que quebra Que quebra Roda 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 E avisa Quem remece Desliza Do bambule Vem na pegada do bambu 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 Agora põe, vai! Põe, 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 me fazendo enlouquecer Olha no põe, 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 me fazendo enlouquecer Olha no põe, 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 me fazendo enlouquecer Galo, eu, galinha, você, galo, eu Galinha, você, galo, eu, galinha, você Bolorinha, olorinha, você sabe mexer Morenia, morenia, você sabe mexer Olha no ponho, 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 me fazendo enlouquecer Olha no ponho, 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 me fazendo enlouquecer Pra você que põe o mar Pra você que põe o s Pra você que põe o o E pra você que põe o grito aí Só não pode ficar nu, tá bonito E pra você que põe o u Só não pode ficar duro Pra você que põe o A Pra você que põe o B Para você que põe o C E pra você que põe o C Alô Lourinha Alô Lourinha, Alô Lourinha Mexe 알아 em minha, marinha, quebra Olha no põe, põe, põe Me fazendo enlouquecer Olha no põe, põe, põe Me fazendo enlouquecer Olha no põe, põe, põe Me fazendo enlouquecer Olha, põe, 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 me tá sentindo a vencer É uma lombada assim coreografada, viu Se liga aí Vou dizer assim pra você, ó Dança, 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 lava, tchan, tchan, tchan Dança, 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 lava, tchan, 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 tchan Dança, 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 lava, tchan, tchan, tchan Agora eu quero todo mundo na coreografia comigo aqui assim, ó Vai, 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 levante as mãos que eu quero ver Vê você Balance os braços sem parar, sim Sem parar Batendo na palma da mão, no tum-tum-tum do coração Que é pra gente delirar Delirar Girando que nem carro, céu, gira, vai, vai, vai Deslize nas ondas do mar, irmão Vai, guia Na frente que eu vou, traz que tá gostoso até demais E no cocó vamos cantar Canta aí pra mim, vai Ai, ai, ai Beleza é ter você comigo Que bonito isso, né Ai, ai, ai Beleza é ter você Bailar, bailando, irmão Ai, ai, ai Faz uma gracinha assim Ai, ai Quebra de bandinha pra mim Ai, ai, ai Que o lamba, tchan vai começar Dança, 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 lava, tchan, 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 tchan tchan Dança, 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 lava, tchan, tchan, tchan Dança, 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 lava, tchan Mostra as suas qualidades aí, vai Ei, dona! Comigo! Piparapirô, piparapirô, bonito Piparapirô, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima comigo, rapaziada, assim, assim, ó Vai, 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 levante as mãos que eu quero ver assim Ver você, balance os braços sem parar, balançando, vai Sem parar, batendo na palmada, mão no tum-tum-tum do coração Que é pra gente delirar, delirar Girando que nem carro, céu, gira, vai, gira, vai Desilize nas ondas do mar, remando, remando Na frente que eu vou, atrás que tá gostoso até demais E no gocó vamos cantar, canta pra cima Ai, 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 ai Beleza é ter você comigo demais, manhinha Ai, 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 ai Beleza é ver o tchan, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ai, ai, ai Faça uma gracinha Ai, ai, ai Agora quebra de bandinha Ai, ai, ai Que o lamba tchan vai começar Começou! Todo mundo dançando! Desce, 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 lava Tchan, tchan, tchan Como diz o meu compadre, ótimo Desce, 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 lava Tchan Ai, coisa linda, moçada A onda agora é samba lambadear Fica tudo lindo Ha, ha, opa Pei-pa-rau Pei-pa-那我們 Meu amor Pei-pa-ta- perseverance Que calor Pei-pa- Бы-pa-young Juntinho Dança uma botinha Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar pro Egito Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Quem vem de fora, vem chegando agora Mexe a barriguinha, sem vergonha e entre Balança o corpo, meu bem, não demora Que chegou a hora da dançar do ventre Quem vem de fora, vem chegando agora Mexe a barriguinha, sem vergonha e entre Balança o corpo, meu bem, não demora Que chegou a hora da dançar do ventre Olha o Alibaba aí, ó Alibaba Alibaba O Calipa tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho do peitinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Alibaba 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 Quem vem de fora, vem quebrando agora Mexe a barriguinha, sem vergonha e entre Balança o corpo, meu bem, não demora Que chegou a hora da dançar do ventre Bebê de fora, vem quebrando agora Mexe a barriguinha, sem vergonha e entre Balança o corpo, meu bem, não demora Que chegou a hora da dançar do ventre Olha o Alibaba 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 O Calipa tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho do pedinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Vamos ralar o tchan, mãe, eu vamo Rala, ralando-me, tchan, aê Rala, ralando-me, tchan Olha o Kib Rala, ralando-me, tchan, aê Rala, ralando-me, tchan Rala, ralando-me, tchan, aê Rala, ralando-me, tchan Rabib Rala, ralando-me, tchan, aê Rala, ralando-me, tchan Opa! É, moçada É assim, ó Bota a mão no joelhinho E bota a mão na cabecinha Depois joga pro lado e pro outro em cima E vamos nessa Ele queria, sim Fazer uma declaração de amor Apaixonado Apaixonado Um tchan de ideias começou a rolar Diga aí, vá A bola E levantava as mãos E se me baixo pra chamar atenção É verdade, gente, é verdade Mas a quebradeira da de sinha não ligava não Sabe por quê? Olha aí, ó Seu rebolado é tão envolvente Vai até o chão É quebra gostoso Parece o pião Fiquei empolgado Entrei pra sambar Quefei tudo Seu rebolado é tão envolvente Vai até o chão E vai até o chão Enquanto é gostoso Parece o pião Fiquei empolgado E entrei pra sambar Você sabe quem é de sinha? Quem é? Dona de sinha É prima de Mariazinha Mariazinha Você sabe quem é de sinha, hein? Dona de sinha É prima de Mariazinha Aquela que me fez entrar na roda pra sambar Aquela que me fez entrar na roda pra jogar Por isso joga no jogo Por isso jogo no jogo Por isso jogo no jogo Pro lado e pro outro Não é o tchan Virando o pescoço Joga a mão em cima E joga Mais uma vez Vai vai Jogo no jogo No jogo No jogo No jogo No jogo Joga no jogo, no jogo, jogo no jogo, no jogo Do lado e pro outro, tá aqui comigo Pro lado e pro outro Na swingueira virando o pescoço No joelhinho e na cabeça, agora vá Joelhinho cabeça, joelhinho cabeça Joelhinho cabeça, joelhinho cabeça Joelhinho cabeça, joelhinho cabeça Joelhinho cabeça, joelhinho cabeça É moçada, essa é fácil de aprender É só pegar no joelhinho e na cabeça E sair dançando com a глазinha do Brasil, viu? Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça É, galera, joga essa mão pra cima agora E joga pra esquerda e pra direita comigo assim, ó Esquerda, direita, esquerda, direita Coisa linda, galera Ela sambava, ela sambava de montão E a galera só na palma e o cabão Se encantou logo com o som de Salvador Verdade isso, hein? Com o gruete já se balançou Chegou trazendo essa receita Se liga aí Você que sofreu de coluna na esqueta E levante a cabeça e nos mureça Porque a onda agora é pra jogar Me jogo, me jogo, me jogo, me jogo Joguei! Jogo, me jogo, me jogo, me jogo Pro lado e pro outro Não é o tchan virando o pescoço Joga a mão em cima e se prepara pra jogar lá Me jogo, me jogo, me jogo, me jogo Isso é golaço, mochado É bola na rede, galera! Jogo pro lado e pro outro Não é o tchan virando o pescoço Subiu pra cabeça, vai! Joelhinho cabeça, joelhinho cabeça Joelhinho cabeça, joelhinho cabeça Joelhinho cabeça, joelhinho cabeça Joga essa mão em cima, moçada Vamos fechar com chave de ouro, galera! Joga pra esquerda e pra direita e para no meio Já já parou! Essa mão bomba de novo, meu irmão! Fala mais ou pega, fala mais ou pega Passe a mão e escorrega Fala mais ou pega, fala mais ou pega Passe a mão e escorrega O tchan do Brasil lhe convida O tchan do Brasil lhe convida para a festa Vai ter zoeira e pagode bem legal Bater a dança do passe a mão Você vai aprender e vai achar fenomenal Vou de pantinha, vou de lado ou vou de frente E com certeza você vai me acompanhar Vamos levar essa galera ao delírio E com firmeza todo mundo vai cantar O tchan do Brasil é pouca É mesmo uma coisa louca O tchan do Brasil é pouca É mesmo uma coisa louca Na festa do passe a mão Corre a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão Na festa do passe a mão Corre a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão Venha com seu saci Ou então no perere Venha com seu saci, ou então no pererê De norte a sul, de leste a oeste, todo mundo mexe, todo mundo mexe De norte a sul, de leste a oeste, todo mundo mexe, todo mundo mexe O tchan do Brasil é pouca, é mesmo uma coisa louca O tchan do Brasil é pouca, é mesmo uma coisa louca Na festa do passe a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão Na festa do passe a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão Fala mais ou pega, fala mais ou pega, passe a mão e escorrega Fala mais ou pega, fala mais ou pega, passe a mão e escorrega Tchan do Brasil lhe convida para a festa, bater zoeiro e pagode bem legal Bater a dança do passe a mão Você vai aprender e vai achar fenomenal Vou de bandinha, vou de lado ou vou de frente E com certeza você vai me acompanhar Vamos levar essa galera ao delírio E com firmeza todo mundo vai cantar O tchan do Brasil é pouca É mesmo uma coisa louca O tchan do Brasil é pouca É mesmo uma coisa louca Na festa do passe a mão Corre a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão Venha com seu saci ou então no pererê Venha com seu saci ou então no pererê De norte a sul, de leste a oeste Todo mundo mexe, todo mundo mexe O tchan do Brasil é pouca É mesmo uma coisa louca O tchan do Brasil é pouca É mesmo uma coisa louca Na festa do passe a mão Corre a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão Na festa do passe a mão Corre a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão Fala mais ou pega, fala mais ou pega Passe a mão e escorrega Fala, mas não pega, fala, mas não pega Passe a mão e escorrega Escorrega gostosa Boba Essa mão de quiabo danado Boba Essa mão é safada Boba Boba Tira essa mão boba daí, tira Tira essa mão boba daí Essa mão é muito abusada A ordinária tá danada querendo se divertir Tira essa mão boba daí Tira essa mão boba daí Essa mão é muito abusada A ordinária tá danada querendo se divertir Não pode ver perna bonita Quer pegar O seja gostosa Fofinha Quer apertar Se vê uma bunda mexendo Quer passar Eita mãozinha A sanhedinha Está querendo te agarrar Olha pro lado Tome cuidado Que ela pode te pegar Aquele que não tem mão boba Levanta aqui Eu quero ver Como é que é? Aquele que não tem mão boba Levanta aqui Eu quero ver E bata na palma da mão É o tchan É o tchan É o tchan Que chegou pra você Aquele que não tem mão boba Levanta aqui Eu quero ver Como é que é? Aquele que não tem mão boba Levanta aqui Eu quero ver E bata na palma da mão É o tchan É o tchan Que chegou pra você E bata na palma da mão É o tchan É o tchan Que chegou pra você Agora eu vou ensinar a vocês Como é que é A dança da mãozinha A conversa Igual a dança Do tchu tchu A tchu 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 Tira essa mão boba daí Tira essa mão boba daí Essa mão é muito abusada A ordinária tá danada Querendo se divertir Tira essa mão boba daí Tira essa mão boba daí Essa mão é muito abusada A ordinária tá danada Querendo se divertir Não pode ver perna bonita Quer pegar Ou seja gostosa Essa fofinha Quer apertar Se vê uma bunda mexendo Quer passar Eita mãozinha A sanhadinha Está querendo te agarrar Tome cuidado Olhe pro lado Que ela pode te pegar Aquele que não tem mão boba Levanta aqui Eu quero ver Como é que é? Aquele que não tem mão boba Levanta aqui Eu quero ver E bata na palma da mão É o tchan É o tchan Chego pra você E bata na palma da mão É o tchan É o tchan Chego pra você Aquele que não tem mão boba Levanta aqui Eu quero ver Como é que é? Aquele que não tem mão boba Levanta aqui Eu quero ver E bata na palma da mão É o tchan É o tchan Chego pra você E bata na palma da mão É o tchan É o tchan É o tchan Chego pra você Quem não tem mão boba Levante a mão e bate E bata na palma da mão É o tchan É o tchan É demais essa mulher É linda Deixa a letra É brincadeira É linda Pode crer compadre A nova loira do tchan É linda Deixa a letra É linda Deixa a letra E setenta de altura Ninguém segura Mas que lourinha danadinha Abre a roda E deixa ela entrar Quero ver a lourinha quebrar Oi, abre a roda E deixa ela entrar Quero ver a galera virar Abre a roda E deixa ela entrar E tchan Quero ver a lourinha quebrar Abre a roda E deixa ela entrar Quero ver a galera virar Sabe por que eu tô falando? Por quê? Ela é Uma é Eu não Play a plana Eu não Uma é o avião Ela é Uma é Eu não Play a plana Eu não Decoa Eu não Ela é Uma é Eu não Play a plana Eu não Que delícia Ela é Uma é Eu não Play a plana Eu não Seja bem-vinda Minha loira maravilhosa Traga essa energia linda Que vinha ralateando Uma gente Vinha É Aí ó Todo mundo abrindo espaço Deixa ela passar É uma simpatia né É a nova loira do tchan Aí eu canto pra ela A nova loira do tchan É linda Deixa ela entrar É muito linda É linda Deixa ela entrar É uma princesa É linda É A nova loira do tchan Que delícia É linda Deixa ela entrar Opa É linda Deixa ela entrar 105 de bundinha Que bonitinha 1,70 de altura Que insegura Ai que loirinha meu Deus Tem 60 de cintura Que gostosura 105 de bundinha Que bonitinha Que bonitinha 1,70 de altura Que insegura Mas que loirinha gostosinha Ela é uma aérea europa É a plana É o avião Não tem jeito Ela é uma aérea europa Voa, voa, voa O avião Ela é uma aérea europa É a plana É o avião Ela é uma aérea europa É a plana É o satisfeito Você é o presente Que eu pedi a Deus Minha loirinha Valeu De nada Quebra Tudo Arrepite Jogue duro Quarenta Que bom Minha, minha, minha Já me sei Su sei Ah, não sei Eu só sei Que é o Tchan do Brasil Quem foi que disse Que a gente não chegava lá Hein? A dança é fácil Não tem visto o papão Vem lá da Ásia Vem das bandas do Japão O latino-americano O Tchan do Brasil Chega ensinando Pra quem nunca viu Vem comigo Vai, canta aí A dança é fácil Não tem visto o papão Vem da onde? Vem lá da Ásia Vem das bandas do Japão O latino-americano O Tchan do Brasil Chega ensinando Pra quem nunca viu Vem do Oriente Pra mexer com a gente Vem quebrar gostoso Aqui no Ocidente Sei que você gosta Sei que você deixa Todo mundo ligado Agora todo mundo ligado na dança da queixa Agora todo mundo ligado na dança da queixa São Paulo Samurai quer ver Sim Samurai quer sushi pra comer Samurai quer Samurai Que é Tchan 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 Venha minha ninja Venha pro seu espadaxi Eu vou fazer o sushi de você Eu quero ver você com esses olhos apertadinhos de felicidade A dança é fácil, não tem bicho papão Vem lá da Ásia, vem das bandas do Japão O latino-americano, o tchan do Brasil Chega ensinando pra quem nunca viu É verdade, hein? A dança é fácil, não tem bicho papão Vem lá da Ásia, vem das bandas do Japão O latino-americano, o tchan do Brasil Chega ensinando pra quem nunca viu É, vem do Oriente pra mexer com a gente Vem quebrar gostoso aqui no ocidente Sei que você gosta, sei que você deixa Todo mundo ligado na dança da gueixa Vem do Oriente pra mexer com a gente Vem quebrar gostoso aqui no ocidente Sei que você gosta, sei que você deixa Todo mundo ligado na dança da gueixa Arigatou, sayonara Arigatou, sayonara Arigatou, sayonara O No Compasso 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 O No Compasso